Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a benção de Deus esteja com você e com toda a sua família neste dia. Que bom podermos estar aqui unidos e hoje é o primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2023. Hoje é dia de louvar, bem dizer a Deus, por mais um ano que Ele nos concede. É como se Ele entregasse em nossas mãos um livro em branco para que a gente possa escrever uma nova história. E cabe a você poder escrever neste ano de 2023 mais um capítulo da tua vida com histórias bonitas. E a história para ser bonita não é uma história que não tenha problema, não tenha dor, não tenha dificuldade. Mas para ela ser bonita, precisa ser uma história onde haja superação, onde haja esforço, onde haja dedicação, onde haja ali o comprometimento de fazer o bem. E que neste primeiro ano, no primeiro dia do ano, você possa se comprometer. Se comprometer com Deus, se comprometer com a palavra. Com o nosso programa aqui, faça essa experiência de todos os dias, tirar aí dez minutinhos só para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Só para poder tirar o ensinamento, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver. É através dela que nós somos instruídos. Então se comprometa, é dia de colocarmos, estabelecermos os nossos propósitos. Não faça nada mirabolante, nada que você tenha certeza que você não vai conseguir. Mas estabeleça três metas, três metas, três propósitos para este novo ano. O que eu vou fazer neste novo ano, qual superação que eu preciso ter, qual erro que eu preciso deixar para trás. E já estabeleça, coloca lá no bloco de notas do teu celular, para que você possa sempre estar olhando e falar Eu me comprometi com isso neste ano, lembrando que o novo, o novo de Deus, a nova história, ela só pode ser nova quando nós temos comportamentos novos. Então você é convidado a ter esses comportamentos novos para ter uma nova história. Senão você vai repetir tudo, 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 que nem você já fez. Mas vamos lá, vamos ver. Hoje é dia, a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebrar a solenidade de Maria, Mãe de Deus, para muitos pode até parecer estranho, porque as pessoas vão falar Padre, mas não foi Deus quem criou Maria? Como Maria pode ser a Mãe de Deus? E aí a gente vai entender, precisar entender o sentido da Santíssima Trindade. Quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, nós estamos olhando para um único Deus que se manifesta em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Filho é Jesus, mas é o mesmo Deus. Entende? Então Maria não é Mãe de Jesus, mas ela é a Mãe de Deus. Porque é o mesmo Deus, o mesmo Deus que se manifesta em três pessoas, na sua essência. Aí por isso que Jesus até dizia, o Pai e eu somos um, não é? Então, por isso que nós celebramos Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe da Igreja. Maria, ela é a Mãe de todos. E você pode, talvez, né? Ah, Padre, eu não vou, não quero. Ótimo, não tenha problema. Mas você precisa entender, ó. Maria está aqui, está sempre ao lado. Maria está aqui, está sempre te protegendo. Tenha certeza disso. Nós iniciamos o ano, e é muito bonito porque a liturgia, ela coloca na primeira leitura o quê? A benção, né? Do... A benção de Arão, né? Olha aqui, ó. O Senhor falou a Moisés dizendo, Fala Arão aos seus filhos, ao abençoar os filhos, diz eles. E eu vou dar essa benção no final. Nós estamos iniciando um novo ano pedindo as bênçãos de Deus. Isso que a primeira leitura está dizendo. Mas que não seja só no novo ano, não, meu amigo. Mas que você possa pedir a benção de Deus a cada dia. A cada dia. Quando nós acordamos, o Senhor me abençoe, me guarde, me proteja neste novo dia. Né? Como é bom nós podermos pedir essa benção a Deus todo dia. Né? Não tenha... Às vezes, esse é o grande problema, a gente não sabe pedir. Pedir, mas pedir errado. Quantas pessoas ali vão pedir a benção depois que já fez tudo. Não é? Não. Cada projeto que eu vou começar, eu preciso pedir a benção de Deus. E eu acho tão bonito quando a pessoa vai abrir um comércio. Padre, vem dar a benção. Constrói uma casa. Padre, vem dar a benção. Faz... Padre, vem dar a benção. Né? Eu, como eu trabalho dentro do hospital, a minha benção é sempre antes do tratamento. Padre, vou fazer uma cirurgia. Padre, dá a benção. Padre, vou começar a minha quimioterapia. Padre, dá a benção. E não é o padre. A benção vem de Deus. O padre é só instrumento. Eu preciso, e talvez é isso que está precisando também neste novo ano. Pedir mais a benção de Deus. O salmo responsorial. Que Deus nos dê a sua graça e sua benção. Para que este ano seja abençoado, eu preciso clamar a graça e a benção de Deus. Eu preciso clamar essa graça e essa benção. Que Deus nos dê a sua graça e sua benção. Né? Quando nós olhamos a segunda leitura, a segunda leitura vem apresentar o quê? Esse tempo que se completa. O tempo da espera se completou com a chegada de Jesus. O Antigo Testamento era o tempo da espera. A espera desse Messias. A concretização da espera se dá em Jesus. Jesus, o filho de Davi. Jesus, o Messias, o esperado. A quem nós podemos clamar. Abá, ó Pai. Né? Assim já não é. És escravos. Mas filhos. Olha o que São Paulo fala pra nós. Em Jesus, nós tornamos filhos. Você é filho de Deus. E por que você fica longe do teu pai? Passou o ano de 2022 afastado da igreja? Volta. Volta. Tem muita gente que na pandemia voltou pra igreja, até numa dificuldade maior que era a igreja virtual. Aí passou a pandemia, pronto. Acabou tudo. Volta. Né? Volta porque você é filho e o teu pai te espera. E aí a gente olha o evangelho. O evangelho é belíssimo. Né? A beleza do evangelho é esse momento em que Jesus, ele nasce. Ele é colocado numa manjedoura. Não teve ali as pompas, né? De um rei. Não. A manjedoura é ali onde o animal come. Isso que é uma manjedoura. A gente faz toda bonitinha ali na, né? Na, como fala? No nosso presépio. Mas não é algo tão fofinho. Tão bonitinho. Na verdade, não é, não seria nem uma condição higiênica apropriada. Mas imagina, aquele feno que ali estava, serviu, né? De, 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 pra ser essa espuma, né? Essa maciez pra se colocar o menino Deus. Né? E olha que, que interessante. Ali ele nasce e quem são os primeiros a visitá-lo? Os pastores. Gente, os pastores, eles eram a classe excluída. Eles não eram, eles eram uma classe assim, desprezada. Não é ali os reis, os, né? Depois vieram os reis magos. Sim. Mas essa visita começa com os pastores. Ou seja, esse Deus que está, que vem ao encontro dos excluídos. Dos marginalizados. Que tem uma opção preferencial pelas pessoas que sofrem. Né? E como que isso é bonito. Como que isso é bonito. E aí a beleza de Maria, né? Os pastores ficaram maravilhados. Contaram tudo que, o que aconteceu. E o que que Maria fazia? Guardava tudo no seu coração. Guardava tudo no seu coração. Né? Olha que, que sabedoria de Maria. E sabedoria para muitas mulheres. Que ali, diante das situações, já esbraveja, já briga, já começa a guardar. Padre, mas se eu guardar eu vou explodir, não explode. Você guarda, reza e elabora. Guarda, reza e elabora. A gente tem que parar de ser pessoas impulsivas. Tem coisas que a gente precisa guardar. Que pertence a nós. Você entende que muitas das coisas Maria guardou porque pertencia a ela e a Deus. A intimidade. Mas que, assim como nós conseguimos olhar para essa passagem também de um menino Deus que nasce lá e fica num estábulo. Fica numa gruta. Agora que a gente também possa pensar, né? O quanto o meu coração está aberto para esse menino Deus que nasce. Jesus, ele nasceu. E ele nasceu para ficar presente na sua vida e na minha vida. Agora é uma opção sua. Querer caminhar com ele. Eu, neste dia 1º de janeiro de 2023, eu assumo o meu compromisso de caminhar com Jesus. Assuma também. Faça esse propósito. Vive essa experiência porque é uma experiência maravilhosa. É uma experiência maravilhosa. E eu assumo esse compromisso. Mas para que você também possa assumir aí. Por isso nós vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos e clamamos as bênçãos sobre este novo ano que nasce. Pedimos que cada uma das pessoas que estão nos acompanhando neste programa. Sintam a tua presença. E possam fazer a experiência do verdadeiro amor de Deus. e assim abrir as portas do seu coração para que Jesus possa entrar. E possam ter a alegria de um ano abençoado, de um ano santificado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.